Eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa e pedir desculpas, porque essas coisas acontecem, mas quando começou a mesa, acabou a energia elétrica aqui e eu estou utilizando o telefone. E aí a minha apresentação que eu tinha elaborado, eu não vou conseguir apresentar, eu não tenho condições de fazer isso agora. Então, eu peço desculpa por isso, e vai ficar exclusivamente uma exposição oral. Eu vou tentar acompanhar aqui algumas coisas que eu tinha programado para discutir, porque o meu objeto de estudo, eu sou historiadora de formação, mestrado, graduação e doutorado, doutorado em História, e desde a graduação que eu estudo humor gráfico. Dentro desse campo amplo, que são os quadrinhos, eu tenho me dedicado a explorar melhor as questões relativas ao humor gráfico. do campo da história, existe um campo específico de pesquisa que se chama, a gente define como a história cultural do humor, que já está consolidado nos estúdios históricos aqui no Brasil desde os anos 90. E aí ele tem, ele encontrou um campo profícuo, de expansão, a partir das questões abertas pela chamada história cultural, que é aquela história que eu estudo que se dedica às práticas e aos processos de constituição identitária e de construção do sentido do mundo social. Então, nesse campo de estudo, da história cultural do humor, as manifestações humorísticas, elas são pensadas como operações intelectuais. Então, geralmente, eu defino as artistas humoristas que eu estudo, ou os artistas, como intelectuais humoristas. Então, é porque a gente compreende que são formas de apreensão e de estruturação da sociedade em que se insere e que o humor, as manifestações humorísticas, elas nos facultam condições para acessarmos as representações culturais da época em que a gente vive. Então, é um campo profícuo, é um campo consolidado, que apresenta um aspecto importante que é muito importante para os estudos históricos, que é a pluralidade das fontes que a gente pode empregar para isso, a gente tanto pode utilizar livros de piadas, periódicos, biografias, e por aí vai, coleções pessoais. Então, ele amplia as fontes do estudo, como também eles nos, que é uma coisa muito delicada em geral para os historiadores, que eles nos levam a quase que o imperativo para quem estuda humor gráfico, assim como para quadrinhos, a questão interdisciplinar. A gente precisa ser interdisciplinar para estudar o humor gráfico. Então, a gente, quando vai entrar nesse campo, a gente percebe vários estudos sobre o humor gráfico, com um grupo dedicado a pensar os suportes empregados para veicular esse tipo de produção, e, por outro lado, a gente vai encontrar um grupo de estudo voltado para histórias de vida de humoristas, trajetórias, redes de sociabilidade, e por aí vai. Mas, em ambos os campos, uma coisa que se destaca e que eu tenho trabalhado sobre isso, me debruçado sobre isso, é a ausência, ou a... não é a ausência, não é a palavra correta, mas a produção mínima existente sobre cartunistas mulheres. Embora, apesar do grande número de mulheres que ocupam um espaço expressivo nesse campo artístico. Então, para a gente não falar, não correr em algumas omissões, em omissões, a gente destaca alguns estudos que são relevantes, desenvolvidos por pesquisadoras contemporâneas, como a Alva Valéria Tinopo, a Cíntia Lima Crescêncio, a Maria de Fátima Campos, a Natânia, embora ela se dedique aos quadrinhos e não ao humor grave, tão pontualmente, ao contrário da Cíntia e da Valéria, por exemplo, mas ela também contribui significativamente nesse campo. E os meus trabalhos também eu posso me encaixar nesse grupo. A Cíntia Crescêncio, ela fez uma pesquisa que se chama, ela publicou essa pesquisa num artigo chamado As Mulheres ou o Silêncio do Humor. E ela apresentou alguns dados que foi o que me levou ao projeto que eu estou tentando desenvolver agora. Que ela fala sobre, ela fez uma pesquisa em coletânea sobre o humor gráfico no Brasil e ela, e essas coletâneas elas se caracterizam por ter assim, apresentar o objetivo de reunir os grandes nomes do quadrinho na história do Brasil. E ela foi olhar isso com mais cuidado para ver a quantidade de mulheres que aparecem nessas coletâneas. Então, a mais antiga que ela achou é de 68, eu vou citar assim só rapidamente, eu até tinha preparado o material para apresentar as mais, mas enfim. A mais antiga é de 68, que se chama Dez em Humor, não tinha nenhuma mulher, não cita nenhuma mulher. Na Antologia Brasileira do Humor, que foi publicada em dois volumes, em 76, que são 507 páginas, constam 84 nomes, mas só dois são de mulheres, que é o da Cissa e da Marisa. Na enciclopédia dos quadrinhos, que são 15 e 24 páginas, aparece 27 mulheres, sendo nove brasileiras. Tem um livro chamado História do Brasil através da caricatura, que tem 174 páginas, são reproduzidas 185 charges, 56 chargistas diferentes, mas são todos homens. E tem um livro chamado Entre Sem Bater o Humor na Imprensa, do Barão de Tararel Pasquim, que foi lançado em 2004, e que a gente vai identificar ali 92 homens, sendo uma única mulher, que é a Anaíte Fé, e que é a pioneira, a Anaíte tem uma história que a gente, é consolidada já a história dela, é a pioneira a publicar o humor gráfico na imprensa brasileira, mas que ali aparece, a sua biografia, ela fica quase que restrita à condição de filha e de esposa, ela é a filha de um herói de guerra e a mulher do presidente. Então, com base nesses dados da Cíntia, a gente pode concluir que a gente tem um problema, a gente tem um problema de disputa de memórias e de narrativas, em que determinados grupos insistem, tanto no controle, como na tomada da memória e da palavra. Então, e as implicações desse processo, que parece tão óbvia, elas ganham contornos muito mais acentuados, se a gente pensa, por exemplo, no humor gráfico produzido em determinados momentos históricos, como a ditadura no Brasil. Quando a gente vai pensar a ditadura, a gente ficou consolidada a definição de que ali, naquele momento, existia, constituiu um humor de resistência. Mas, esse humor de resistência, ele se limita ao Pasquim, que pleiteava, colocar, mas que em evidência, algumas críticas à ditadura militar, mas que tinha, e que se advogava, produzia, defendia que estava produzindo um humor subversivo de resistência democrática, mas que, quando a gente vai analisar o conteúdo, é um humor com características misóginas, racistas, inclusive, muitas delas racistas, e até, às vezes, antifeministas. Então, nesse processo de esquecimento, o que a gente pode dizer que foi de obteração do humor produzido por mulheres, a gente entende que houve uma ressignificação do papel domográfico na recente história brasileira, política brasileira, que colocou de fora o engajamento de um conjunto de cartunistas que atuaram, por exemplo, nos jornais feministas e que trazia para o centro do debate não só uma crítica direta contra o autoritarismo da ditadura militar, mas aquele autoritarismo presente na estrutura social brasileira e que se expressa na nossa vida, no cotidiano das mulheres, na divisão sexual das atividades domésticas, na definição dos padrões normativos que deveriam reger as condutas feministas. Então, tendo em vista a importância e a fecundidade desse campo de estudo é que eu tenho desenvolvido uma proposta de construir um corpo documental reunindo biografias, trajetórias e a produção gráfica de mulheres cartunistas que publicaram nos últimos 50 anos. É um projeto que eu tenho desenvolvido em parceria com a professora Cíntia Crescêncio, que é da UFABC, e que, além de reunir a obra, elaborar, discutir a sua obra, analisar essa obra. Então, a gente vive num, embora a gente vive num cenário bastante efervescente, de vasto uso da internet, a promoção e que isso favorece a promoção do trabalho de cartunistas jovens, uma coisa que nós, pesquisadoras, identificamos é a dificuldade, e a Natália foi a melhor abreada que eu tive, porque ela falou nisso, a gente continua sem pesquisas sólidas e extensas que tentem inventariar as produtoras do humor gráfico que deixaram registros no século XX, ou entrando no século XXI que já é o meu caso. Então, a gente entende que a gente precisa de iniciativas que procurem sistematizar o que se produz atualmente e o mais difícil ainda é quando a gente insere uma categoria dentro dessa produção que é a produção de humor feminista. Aí é que a gente tem maior dificuldade ainda, porque até às vezes as próprias artistas não se definem como tal, embora o seu trabalho expresse as demandas desse grupo, de grupos feministas. mas no contexto contemporâneo, dada a efemeridade das redes sociais, isso fica ainda mais difícil. O que a gente propõe, o que a gente tem proposto fazer é um trabalho de genealogia da produção artística de mulheres cartunistas contemporâneas. Quando a gente fala em contemporâneas, a gente pensou mesmo a partir dos anos 60 e que já é muita coisa, já tem um material bem constituído, e genealogizar nessa perspectiva é um esforço de reconstrução das referências, de filiações, de pertenças, que além de propiciar estabelecimento de conexões com o presente, ajuda a gente a identificar permanências, mudanças, continuidades e por vezes os futuros. Esse propósito de recuperar aspectos da vida da obra gráfica de artistas e mulheres no campo do humor, especialmente no humor gráfico, ele está sendo inédito no Brasil no campo do humor gráfico, mas a gente entende que tem vários trabalhos que buscam consolidar a memória de artistas do campo dos quadrinhos, mas dentro do humor gráfico a gente não encontrou aqui no Brasil essa preocupação com a genealogia, mas ao contrário, ela tem sido abraçada fortemente por diferentes coletivos da América Latina e da Europa, que tem um recorte mais amplo e alguns envolvem cartunistas, quadrinistas também e ilustradoras de forma geral. Isso não é um trabalho recente, segundo uma pesquisadora argentina, Elisa Maclubb. Em 1988, a gente vai encontrar a Associação de Mulher e Robbins, que em colaboração com a ilustradora e quadrinista Marica Vila organizou a exposição O Papel de Mulheres. E aí ela, essa Marica Vila ela é espanhola, foi uma das primeiras, um dos primeiros projetos nesse sentido. Depois, essa Marica Vila ela criou o coletivo de autores de cómic e que tem o mesmo objetivo de recuperar as obras de artistas esquecidas pela história hegemônica e de forma conjunta ampliar o mercado do cómico tornando na perspectiva da Marica Vila um espaço igualitário. Então, o coletivo da Marica Vila ele organizou uma antologia de autores espanholas que se chama Enhambri que foi publicada em 2014 e algumas mostras itinerantes. Uma primeira que é a Mulheres de Tinta reuniu 30 autores e a segunda foi presente autoras de TV de AG e Oi foi publicada em 2016. Nessa daí ela já conseguiu reunir 52 52 artistas. Também a gente vai encontrar a Argentina na Argentina que é o grupo com o qual eu estou inserida uma preocupação a partir da inspiração da Marica Vila em criar mostras similares e também um catálogo catálogos que reúna o corpo documental com a obra dessas artistas. Então a gente tem por exemplo com a Mariela Acevedo e as artistas Femi Mutant e Daniela Ruggeri elas construíram o catálogo e a mostra nós outras contamos recorrida pela obra de autoras de historietas e humor gráfico de AG Oi. Esse catálogo e essa exposição foi organizada em 2019 e circulou a Argentina inteira um projeto lindíssimo que está a gente acha inclusive na internet facilmente acerta. A perspectiva da Mariela com a Femi Mutant é uma perspectiva feminista transfeminista interseccional mas é aí que ela amplia o propósito das artistas espanholas. Depois a Mariela ela construiu o catálogo chamado Coordenadas Gráficas em que a gente vai encontrar 40 histórias 40 quadrinhos de autoras da Espanha Argentina Chile e Costa Rica quer dizer ela já ampliou o escopo de análise foi publicado em 2020 também tem essa perspectiva feminista transfeminista interseccional e tem uma também das Mulheres Chilenas foi publicado em 2021 que se chama é um catálogo chamado Mulheres Chilenas em La Historia publicado e editado pela jornalista Vivi Levin com a quadrinista Francisca Cárcamo em parceria com o Protil que é um órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores do Chile bom e é aqui no Brasil que a gente vai encontrar publicações como a Risco a Periquitas as Periquitas e o trabalho maravilhoso incrível para a gente sobretudo da Mina de HQ que movimenta-se Ladies Come que existia mas fechou encerrou seus trabalhos mas eles tem uma movimentação no mesmo sentido a publicação Risco e Periquitas ela só teve uma edição e não saiu mais mas mesmo com tudo isso o que a gente observa é isso o desconhecimento sobre cartunistas brasileiros agora entre os 2018 e 2019 teve a exposição Padrinhos realizada lá no Museu da Imagem do Sonho em São Paulo que foi enorme muito boa mas que ignorou quase que completamente cartunistas e quadrinistas mulheres brasileiras e apenas a gente vai encontrar lá por exemplo uma cartunista de renome como a Laerte então o nosso empenho não tem de construir de pensar e discutir essas genealogias de autoras do campo do humor gráfico não tem o propósito de ser só um apanhado exaustivo ou a identificação das desbravadoras do tempo a gente não acredita nisso a gente busca para além de trazer lançar luz sobre o trabalho dessas mulheres a gente pretende propõe uma crítica ao modo de produção de conhecimento hegemônico que é o modo de produção de conhecimento antacêntrico é isso que justifica essa ausência essa exclusão e esse ocultamento que são três processos distintos do trabalho de artistas cartunistas mulheres então esse trabalho ele tem dois propósitos que a gente pode dizer o primeiro é de expor a obra dessas mulheres que está assistindo a luz que é isso que a Natana também estava falando a gente precisa conhecer e visibilizar ter rosto a gente não tem então é um trabalho de quase as vezes muitas vezes é imaginativo a gente tem que imaginar as redes pelas quais elas se passaram as quais elas se associaram a partir dos vestígios que é um trabalho de investigação muito cansativo e dificultoso mas de colaboração intensa teve um artista que a gente procura aqui que a gente manda para as meninas da Argentina e mandam e é de lá que elas conseguem referências em publicações feministas de lá que as artistas daqui mandam para lá e assim a gente vai construir a rede tem que ser forte para poder chegar a obter um resultado então ao lado desse esforço de construir essa genealogia tem a proposta tem um esforço crítico de rever e formular novas epistemologias categorias conceituais porque às vezes as categorias que a gente tem são insuficientes para desenvolver a análise do objeto que essas autoras trazem para a gente e também metodologia de pesquisa que nos auxiliem a superar esse modelo endroacêntrico conservador que é o hegemônico e que nos faculte condições de alargar o olhar para objetos questões e sujeitas outras que foram colocadas na periferia da ordem simbólica e material hegemônica assim a gente pretende recuperar ainda que de forma fragmentada esse passado historicamente excluído esquecido e invisibilidade então só para concluir já entrando na conclusão a nossa abordagem ela tem uma especificidade que é o enfoque feminista porque o enfoque feminista ancorado obviamente porque todo enfoque feminista ele é ancorado no ativismo feminista porque é a partir daí que a gente vai identificar as questões que essa outras questões que são colocadas dentro desse dessa produção gráfica produzida por essas artistas a gente identifica o viés político de obras que muitas vezes são consideradas como a da Cecília a da Cissa que muitas vezes não é considerada como uma obra política a Cecília publicou quase 20 anos ou mais de 20 anos na Folha de São Paulo e a gente não acha o nome da Cecília a não ser atrelada da família do esposo dela lá do Ciraldo a gente busca se diferenciar dessas genealogias patriarcais direcionar o foco para mulheres colocando-as como sujeita do discurso olhar suas experiências e a partir daí a gente fazer essa crítica também a essa forma de construção de conhecimento hegemônico então é esse o nosso objetivo a gente está propondo está criando esse grupo de trabalho de humor sobre mulheres cartulistas para poder pensar artistas cujas obras colaboraram para denunciar e criticar o sexismo as formas essencializadas de compreensão de homens e de mulheres para fazer uma crítica aos padrões normativos de impostos das mulheres e ao controle político sobre o corpo feminino e assim a gente acredita que é possível mostrar como essas narrativas disputam espaço e legitimidade com as narrativas hegemônicas e contribuem para a formação de um pensamento crítico sobre os temas que elas abordam atuando como um gesto político Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac Se você gostou desse vídeo deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo Quadrinhos de Academia é na UEMS é no Nupac Aproveite e inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão Valeu! Tchau!